Arroba! Salve, minha tropa! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Seguinte, tô aqui pra mais um vídeo, o vídeozão insano de novos jogos pra você jogar no seu celular, exatamente, muita novidade legal, tá, tropinha? Essa lista aqui tem jogo incrível, jogos de PC que tão chegando pra celular e tem alguns jogos aí, mano, que é só lançamento mesmo, tá ligado? Jogo que nem todo mundo vai curtir, mas se você curtir, você vai curtir demais, tá ligado? Eu acho que vocês entenderam mais ou menos aí. Quem gosta, gosta, quem não gosta, odeia. É mais ou menos nessa pegada sim, beleza, tropinha? Essa semana lançou muito jogo, só que eu trouxe muito nas últimas listas, então sobrou só esses aqui pra vocês mais específicos, beleza? Tem jogão incrível demais, fechou? Eu sou o Lendário Jay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu posto aqui de segunda a sexta somente jogos mobile, então se você não quiser perder mais nada, é muito simples. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações, beleza? Nessa lista aqui vamos ter alguns jogos online. E vocês estão ligados que pra jogar online, o melhor aplicativo pra te ajudar com ping é o Exit Lag, né, mano? Um aplicativo que vai deixar a sua conexão muito melhor, mano. Você vai ficar sem perda de pacote. Seu ping vai ficar lá embaixo, mano, e ele não tem risco de ban, tá? É um aplicativo ali que ele não mascara IP, então você pode usar tranquilamente. Tá disponível no Android e no iOS. Aplicativo simples, só entra, seleciona o seu jogo e clica em otimizar que você vai ter sua conexão muito melhor, beleza, tropinha? Vou deixar no comentário fixado e também na descrição. Mas é isso, sem mais delongas e sem mais enrolação, bora pro vídeo. E vamos começar aqui, mano, com aquela empresa que lançou o Supermarket Simulator Mobile, simulador de venda de celulares, simulador de posto de gasolina, mano. Lançou simulador de pegar carros, tá ligado? Pegar carros de outras pessoas. E agora lançou uma loja, um simulador de lojas de equipamentos pesados, tá? Exatamente, você é o vendedor dessas lojas e esse jogo tá muito legal, porque tem um campo de treino ali, tem muita coisa pra você fazer e crescer nesse cenário, tá ligado? Realmente, mano, é um jogo que tá diferenciado dos outros e muita gente que gosta desse estilo aí de simulador, de crescer sua empresa, crescer o seu mercado, né, tropinha? Vão gostar muito disso aqui, mano. Aqui você vende tudo, as peças, as munições e tudo mais, tá, mano? Esse jogo é bem legal, esse jogo é interessante e vale a pena, tá? Pra você que já enjoou do Supermarket Simulator, das lojinhas aí de coisas comuns, esse aqui vai te agradar bastante, beleza? O nome dele é Gun Shop Simulator 3D, beleza, tropinha? Tropinha, seguinte, esse aqui é o Mechera, beleza? Mechera, ok? Bom, um jogo aí muito legal, aquele joguinho de upar, upar, upar seu personagem, lutar, lutar, dá até pra colocar aqui no modo automático, exatamente, você pode simplesmente clicar no botão, seu boneco vai andar, vai explorar, vai derrotar inimigos sozinho pra ficar upando, mano. Esse aqui é aquele típico jogo que muita gente paga pra ficar mais forte que os outros, tá ligado? Mas aí se você focar simplesmente no joguinho ali, focando na história, seguindo ali a história, os roteiros e tudo mais, você vai curtir bastante, tá, mano? Eu mesmo não me importo em ficar tão forte, eu só quero derrotar os monstros que estão no meio da cidade. Isso aí já me importa bastante, tá ligado? Então se você jogar mais dessa forma, você vai curtir muito o game. Uma coisa que eu comentei no último vídeo é que o meu ping tava muito alto, tava em 400. E eu ainda não sei se o erro foi de eu ter selecionado um servidor diferente do nosso, tá ligado? Eu não sei se eu selecionei, eu fui muito rápido ali configurando o jogo, eu não sei se eu entrei no servidor errado, ou se realmente o ping do jogo é assim pra todo mundo que joga no Brasil. Se for, mano, é muito ruim, é bem injogável, tá ligado? Mas se der pra melhorar esse ping aí, se der pra jogar com uma conexão boa, o jogo é legal, o jogo é interessante e dá pra curtir muito, dá pra curtir bastante. O modo online aqui você encontra o pessoal dando rolê, o pessoal conversando, pessoas online mesmo, andando de bike ali na cidade, é bem interessante, bem legal. Seguinte, esse jogo aqui se encontra na Play Store, ele é chamado lá, mano, de Le Murmureur, ok, tropinha? Um jogo aí que foi lançado no dia 20 de outubro de 2024, fechou? Onde você vai ter que investigar um comercial abandonado, explorar os seus arredores e descobrir o mistério que é escondido ali, beleza? Esse aí é um pequeno jogo narrativo de apontar e clicar ambientado no Canadá, beleza, tropinha? Bom, você vai encontrar um local abandonado e duas pessoas desapareceram lá. Então tu é enviado pra investigar o desaparecimento deles e encontrar a verdade. E aí durante isso tudo você vai encontrar horrores de todos os tipos, beleza, mano? Esse jogo ele presta homenagem aí ao gênero de terror de apontar e clicar, com quebra-cabeças emocionantes, exploração envolvente e o uso de itens e mecânicas de combinação que irão encantar os fãs de jogos de aventura, fechou, tropinha? Ele é um jogo curto, mas que vai te mostrar uma visão fascinante desse universo aí, beleza, tropinha? Tem mais jogos, se eu não me engano, dessa franquia e esse aqui é mais pra te aprofundar, pra te mostrar como esse mundo é. E bom, mano, temos aqui um jogo lançamento que promete acabar com a indústria de jogos mobiles. Só que não. Esse aqui é o Rolling Heads, beleza, mano? Heads. Eu acho, pelo meu entendimento de inglês, que significa cabeças rolantes, beleza, tropinha? Exatamente, alguma coisa assim nessa pegada. E é basicamente isso que esse jogo é, mano. Você tem sua cabeça ali, você pode personalizar a cabecinha do jeito que você quiser, beleza? E você vai pra uma batalha multiplayer ali contra outros jogadores. Isso aqui me lembrou um pouco de Beyblade, tá ligado? Tem um anime chamado Beyblade e também existe a Beyblade da vida real, né? Que ele normalmente é um X1 de dois competidores. Se você joga sua Beyblade e aí começa o X1 e quem cair primeiro ou quem cair fora da arena, quem parar de rodar primeiro, perde, tá ligado, mano? Nesse jogo aqui é basicamente isso. Só que você tem que jogar seu inimigo pra fora da arena. É um jogo muito legal, achei muito interessante. Tem uns gráficos bem bonitos, tá, mano? Então dá vontade de customizar suas cabecinhas nesse jogo, tá ligado? Dá vontade de conquistar uma cabeça nova. Tem uma cabecinha vermelhinha, uma cabecinha preta ali, tá ligado, mano? Esse aqui é o Rolling Heads aí, eu vou deixar pra vocês também no comentário fixado. Eu achei legal, tá legal, é legal. Esse aqui tava na última lista, tá, mano? Que é nada mais, nada menos do que o Sarkar Infinity. Um jogo de luta, mano. Ele me lembrou muito daqueles jogos de luta de Play 2, tá ligado, velho? Tinha um jogo que eu jogava que era muito nessa pegada aqui. A diferença é que ele não é um jogo de história ali que você vai seguindo. Seria muito melhor se fosse, né, mano? Um jogo de história que você pudesse zerar. É muito top jogos de combate assim. Mas ele também é muito legal, tá? Que você pode ter vários ali personagens. Na verdade não é personagens, né? É roupas. Várias roupas, vários mapas e vários combos, golpes diferenciados, tá ligado? Esse jogo aqui é mais focado nas ondas, sabe? Ondas de inimigos. Você derrota os inimigos, vem mais inimigo. Você derrota inimigo, vem mais inimigo. Você vai fazendo pontuação pra desbloquear coisas no jogo. Como novas skins, novas roupas e mais, tá ligado, tropinha? Mas ele não tem só o mapa, ele tem vários mapas. Então isso que deixa ele legal. Você conseguiu uma pontuação alta ali, um combo alto em cada mapa, tá ligado? É um jogo bem interessante que ele já tá lá na Play Store. Ele tem essa cara de indiano assim, sabe? Então é legal você ver um jogo se passando em outro país. Ele realmente parece muito que se passa em outro país. Você pode upar mais suas habilidades, seu personagem ali. Pra ficar forte, forte, forte. Cada vez mais forte. E cada vez conseguir ser melhor ali no seu combate. Você pode customizar os seus controles. É um jogo bem legal que eu gostei bastante. Com certeza eu vou jogar. Mano, se fosse um modo história ia ser maravilhoso, mano. Eu amo o jogo modo história de luta. Porque você vai jogando, vai jogando, quebrando. Vem chefe mais forte, vem boss. E esse aqui eles poderiam colocar esse modo que ia ficar melhor ainda. E bom, tropinha, esse aqui é o Shadow of Daft. Um daqueles jogos que muita gente ama e muita gente odeia. Esse é um roguelike de ação com aquela visão de cima, exatamente. Uma visãozinha superior, ambientada aí no mundo de fantasia medieval. Onde você pode jogar com um guerreiro, um assassino, uma maga e outros personagens. Enquanto navega por masmorras, banhadas de luz e sombra. Pra erradicar os monstros que assolam seu lar. O vilarejo onde Arthur vivia, o filho do ferreiro foi engolido pelas chamas. E o seu pai foi uma das vítimas. Desde então, Arthur embarcou na jornada interminável de vingança. Mas ele não está sozinho. Por coincidência, um espadachim, uma caçadora, uma maga e outros também decidiram se aventurar nesse abismo. Repleto de monstros perigosos, cada um em sua própria aventura. Esse jogo é muito legal porque ele tem uma batalha emocionante. Com uma mecânica de combos muito da hora, tá ligado? Um grupo dinâmico de personagens jogáveis. Mais de 140 passivas combinadas, habilidades ali, mano. Muitas masmorras aleatórias. Histórias que relevam os segredos mais profundos do abismo. E uma jogabilidade pra um jogador com suporte pra controle também. É um jogo bem legal, bem interessante. É um roguelikezinho. É aquele jogo que você avança. Se você perde, você continua com as suas habilidades que você conquistou. É bem interessante, é bem legal mesmo. E agora um jogo que provavelmente muita gente estava esperando, minha tropa. Rush. Exatamente. Rush Mobile vai estar chegando confirmado. Há um tempo atrás eu trouxe pra vocês os boatos que estavam sendo desenvolvidos. E agora foi confirmado. E quem está aí, mano, nesse projeto é nada mais, nada menos do que a T-100. E a Level Infinity. Exatamente. Duas enormes empresas aí no ramo mobile, tá, véi? Que vão estar trazendo esse jogo nada mais, nada menos do que de graça. Exatamente. Rush Mobile de grátis, tá, mano? Isso é um pouco problemático. É uma parte muito boa, né? Obviamente os mobile não gostam de pagar por jogos, mano. Então acho que foi uma sábia decisão. Porém, esse jogo ele é pago no PC. E isso pode preocupar um pouco, mano. Porque muitos jogos que as empresas lançam, que normalmente é pago no PC, no console e eles trazem de graça pro mobile. Eles enchem de microtransação. Caixinha pra você pegar um personagem forte, pra você conseguir uns equipamentos, tá ligado? E pra um jogo nessa pegada, um jogo de sobrevivência, não é legal ser pay to you, mano. Um jogo nessa pegada aqui não é legal, não acho legal, sabe? Mas bora ver como esses caras vão fazer pra transformar esse jogo num ótimo jogo. Num jogão mobile, beleza, tropinha? Eu espero que eles consigam fazer bem, eu espero que eles consigam transformar isso aqui num grande jogo. Porque o Rush é um grande jogo de PC, mano, que não pode sujar o nome dele quando chegar pra mobile. Nós mobile já é zoado, aí chega o jogo que é incrível lá e pra nós é todo cagado. Não pode. Vamos ver como é que essas empresas vão fazer isso. Ele já tá em desenvolvimento, mano, tá chegando em breve pra gente. Em breve eu confirmo a data certinha pra vocês, beleza? Mas podem ficar sossegados que já tem pré-registro. Um pouco difícil de conseguir jogar, mas já tem pré-registro. Fiquem ligados aqui no canal do Lendário Jay que eu vou estar sempre trazendo novidades pra vocês. É isso, tropinha. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau, falou e fui!